Pessoal, eu estou me pedindo para gravar o vídeo da introdução de Como És Lindo. Eu não vou ir falando o nome das notas, que daí vai ficar ruim eu tocar, parar, falar o nome. Mas eu vou fazer bem pausado, vocês vão vendo a digitação e tentando tirar. Mas é legal vocês ouvirem várias vezes o solo da música original, para vocês pegarem dinâmica, interpretação. Aqui eu vou passar só o nome das notas, só a digitação das notas. Vou tentar fazer umas duas vezes em seguida e na terceira vez eu vou tocar ela do jeito que ela é realmente, do jeito que eu toco ela. Beleza? Abraço, espero poder ajudar aí. Mais uma vez. Estou levantando bem os dedos para vocês poderem ver a digitação, beleza? Estou levantando bem os dedos para vocês. Agora, do jeito que eu toco ela, vou tocar um pouco mais rápido. Abraço. 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 Abraço.